Saudações Delicioso, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Beluso, Cano Nobre e meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal delicioso, sim rapaz, novos gameplays aí de Manon, Marissa e JP foram divulgados aí após a sua revelação lá no The Game Awards, assim como o gameplay do DJ, só que nós trouxemos o dele no vídeo de história que nós gravamos aqui pro canal, e hoje eu vou mostrar pra vocês desses três personagens que ficaram faltando aí, onde nós podemos ver alguns golpes bem interessantes que vão trazer uma dinâmica, aqui dentro do gameplay, que eu tenho certeza que vai carregar até mesmo um pouquinho de sal aí nessas lutas, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, e acessem também o nosso site que é o meialow.net, onde vocês podem conferir lá as notícias de games, críticas de filmes e principalmente análises de jogos também, acessem aí, é bem rapidinho, o link é bem curtinho também, e nos deem o feedback com relação ao nosso site, beleza pessoal? Então vamos lá meus amigos, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir inicialmente esses gameplays aqui, tá? Primeiro nós vamos ver o gameplay da nossa querida Manon, que já está aqui devidamente preparado pra vocês, link diretamente do perfil do Twitter oficial do Street Fighter 6, beleza meus amigos? E eles colocaram alguns dizeres aqui relacionados à personagem, ó, como grappler, os movimentos graciosos de Manon permitem que alguns de seus normais atraiam os oponentes, mantendo-os perto de uma vitória digna de uma ovação de pé. Aqui ficou traduzido ao pé da letra, mas é tipo, digno das pessoas ovacionarem a personagem de pé quando ela vence uma luta, né? E aí no caso, bora dar uma conferida aqui no gameplayzinho dela, ó, vou até deixar o som um pouquinho mais baixo, pra gente poder conferir. Vamos lá, ó, os normais dela, como vocês podem ver, e eles disseram ali também, atraem o personagem pra perto dela, ó. De novo, ó, puxou, emendou um combaço ali, agora mandou um super arte também. Super arte bem interessante, inclusive, diga-se de passagem, porque ela dá um esticadona ali na perna com o espacate à lavandame. Mas imaginem só a Manon com esse gameplay puxando o personagem dessa maneira, cara, o tanto que esse negócio não vai dar trabalho pra nós aí nas partidas. Prevejo um pouco de sal, mas beleza, tá bem interessante a personagem e eu quero testá-la sim. E aí, meus amigos, não para por aí, obviamente, nós temos aqui gameplay também, vou poder mostrar pra vocês, da nossa querida Marissa, olha aí, rapaz. Que também é bastante interessante, vejam só. Fiel à sua herança, Marissa é uma força imponente que não tem problemas para abordar os oponentes. Ela pode até romper um Drive Impact com o golpe de alguns dos seus movimentos especiais carregados. Sim, se acovarde de medo, ela adora isso. Agora vamos dar uma conferida aqui no gameplay da nossa querida Marissa, pra vocês conferirem em primeira mão o que eles disseram ali pra nós. Vamos lá. Ó, combo normal, ela tanca ataques, como nós podemos ver ali agora, e tanca também Drive Impact. Na verdade, ela interrompe o Drive Impact, como eles disseram ali no texto, né? E acabou mandando ali um super arte. Repetindo aqui, galera, olha só isso, mandou um combo. Ela fez um ataque carregado ali, que tancou o ataque da Manon. E aí depois, em cima do Drive Impact, num golpe que foi utilizado em EX, né? Quando você amplifica ele, ela quebrou o Drive Impact, que normalmente acontece a quebra desse movimento com três ataques, né? Se a gente conseguir três ataques ali dentro da animação do Drive Impact, a gente consegue quebrar ele. A Marissa não, se você amplificar esse golpe dela ali, ela quebra na hora, com apenas um. Imagino o tanto que essa personagem vai ser bruta dentro do Street Fighter 6 ali, utilizando essas mecânicas cabulosas que a gente tem. E pra mim, ela tá sendo uma das personagens mais interessantes de todos esses que foram apresentados, tanto ela quanto o DJ. Quero muito jogar com a Manon, obviamente, e também com o JP, mas dentre os quatro que foram apresentados pra gente no The Game Awards, cara, a Marissa e o DJ pra mim são os mais interessantes. No meu caso, tá? Pro meu gosto pessoal aqui. E aí, por fim, galera, mas não menos importante, nós temos que ver também aqui o gameplay que eles trouxeram pra gente, né? Algumas coisas a mais do nosso querido JP, que provavelmente vai ser o vilão aí, como já comentamos em vídeos anteriores aqui no canal. Esse posicionado aqui, eu tava dando uma olhada aqui na tradução e tudo, pode ser equilibrado também, porque como tá o pé da letra, ficou um pouco estranho. Aí ficou dessa forma, ó. Equilibrado e poderoso, JP pode controlar a tela inteira com facilidade, especialmente com Departure, um movimento especial que coloca vazios de poder no ar. Ele pode, então, ativar os espinhos internos ou se teletransportar para a sua localização. Bora dar uma conferida aqui agora nesse gameplayzinho do JP também. Ó, ativou ali o voidzinho que eles comentaram, saiu o espinho. Ó, ativou o espinho também novamente. E agora ele utiliza esse mesmo void pra poder se teletransportar. E um detalhe interessante que a gente acabou de ver aqui também, meus amigos, no nosso querido JP. Primeiramente, vamos lá dar uma conferida mais uma vez nesse void que ele utiliza, ó. Tá vendo? Parece que ele tem um tempo pra esse espinho sair, porque aqui, ó, assim que ele tirou o void dele, assim que ele ativou, na verdade, ó. Ele começou a combar e aí depois de um tempinho veio o espinho. Aqui, nesse caso, ó, ele fez a ativação manualmente. Então, pelo jeito, nós vamos ter as duas opções. A gente vai utilizar o void ali, ele tem um tempo pro espinho sair. Isso possibilita que a gente controle o espaço ali da luta, né, no cenário e tal, pra poder, de certa forma, impedir que o oponente se mova com tranquilidade, né, pra cima da gente e tudo mais. E nós temos também essa ativação manual aqui, ó. A gente dá esse comando. E o mais interessante, a gente pode se teletransportar pra dentro desse void pra poder sair em cima do inimigo. Ou seja, é um mindgame fudido que esse JP vai trazer aí no seu panteão de golpes, que vai dar um trabalhinho, rapaz. Principalmente com as pessoas que são mais experientes, já estão mais acostumadas aí com Street Fighter. E eu não posso deixar de mencionar o super arte que ele utiliza aqui, ó. Olha a distância, porque normalmente o super arte que a gente vê o pessoal utilizando, pelo menos dos personagens que estão na beta, tá? Que a gente jogou recentemente aí. Eles executam esse poder especial mais próximo ali do personagem, vamos dizer assim, né? O JP, não. Do outro lado da tela, ele consegue utilizar esse super arte pra poder pegar o inimigo ali de calças curtas e ainda ficar safe, mano. Olha só os tipos de habilidades que o nosso querido JP vai trazer aí pro seu panteão de golpes, como eu disse. Então vai ser bem interessante jogar com ele, ver do que ele é capaz e tal. Como eu disse, eu tô bastante interessado em ver qual é do gameplay dele também. Embora, pra mim, os mais legais dentre esses quatro personagens que eles apresentaram pra gente seja o DJ e a nossa querida Marissa também. E por enquanto é isso, galera. Essas são todas as novidades, até o momento, que o perfil oficial da Street Fighter 6 trouxe ali pra gente relacionados aos seus novos personagens aí. Nós tivemos a beta neste último final de semana e se vocês ainda não puderam conferir as nossas lives, cara, recomendo que vocês acessem aí na aba ao vivo. Tem aí as nossas três lives que fizemos jogando tanto ranqueadas quanto casuais, quanto com a galera do chat também, foi bem divertido. E vamos aguardar por uma próxima beta, porque o jogo, como vocês viram, tá com o lançamento marcado pro próximo dia 2 de junho do ano que vem. Então nós temos aí seis meses ainda de espera pra poder pegar esse jogo completo e curtir aí tudo que ele tem a oferecer pra gente. Mas eu ainda acredito, como dissemos também em vídeos anteriores, que eles devem trazer mais betas pra gente, provavelmente com esses outros personagens, porque Blanca, Dawson e Honda, que já foram anunciados há bastante tempo aí, e já devem estar bem polidos, né? Eles não trouxeram nessa última beta e eu acredito que num beta 3, que eles vão apresentar pra gente talvez ali em fevereiro ou março, é a minha aposta, né? Eles já devam trazer tantos três e quem sabe esses outros quatro novos aqui que foram apresentados também. Digam aí embaixo o que vocês acharam, pessoal, desses golpes aqui, desses personagens, quando vocês acham que vai acontecer uma nova beta também e como é que tá a expectativa de vocês pro Street Fighter 6. Eu vou adorar ver os comentários de todos, meus amigos, e não se esqueçam aí mais uma vez de deixar aquele likezão maroto, se inscrever aí no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí e até mais... E fuêmos, meus amigos! Fui.